Olá pessoal, vamos aos principais destaques do mês do Gura11, o fiagro da Itaú Asset. Começando pelos rendimentos do mês. A distribuição referente ao mês de fevereiro foi de 0,103 por cota. Em termos percentuais, considerando a cota patrimonial como base, essa distribuição corresponde ao retorno de 1% ao mês ou 13,1% ao ano. E relembrando, todo o rendimento do Gura11 é isento de imposto de renda para o investidor pessoa fixa. Em fevereiro, fizemos a alocação a uma nova operação, um produtor rural de grãos e um pecuarista, com atuação nos estados de Minas Gerais e mais recentemente no Tocantins. Finalizamos o mês com 90% do PL alocado em crédito água, mantendo uma carteira bastante diversificada entre devedores, culturas e regiões. As duas operações que comentamos no último vídeo, que estavam atrasadas, tiveram as últimas pendências sanadas e estamos caminhando para a liquidação nessa primeira quinzena de março, o que irá levar o fundo para 96% de alocação em crédito água. Por fim, gostaríamos de ressaltar que estamos mantendo nosso convivimento próximo dos devedores, com visitas nas principais regiões produtoras que temos exposição na carteira, que serve saudável. Em fevereiro, tivemos um produtor rural da carteira que teve um atraso na colheita de soja lá no oeste da Bahia, que acabou até beneficiando sua lavoura por ter conseguido uma janela climática mais favorável para essa soja mais tardia na região. E com isso, entendendo o momento e estando próximo dele, postergamos a parcela devida de fevereiro para março, para casar com o recebimento da soja colhida, com os devidos encargos financeiros de mais um mês, situação que tendemos a ser completamente normal quando se trabalha com crédito no agro. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário abaixo e para mais informações, acesse nossa carta mensal em meu.itaú barra Rura11. Muito obrigado e até o mês que vem!